Oi, eu sou o Abner, sou filho do Val, dono do canal E hoje eu vim fazer review de dois fones de ouvidos extremamente bons E que valem a pena, valem o investimento Então, roda a vinheta Hoje eu vim falar sobre dois fones de ouvidos que meu pai comprou E que são realmente muito úteis, valem todo o centavo investido neles Que são o TWS e o Kaidi São fones extremamente valiosos Que são tipo, nossa, não tem palavras pra descrever a qualidade deles Eles são fones realmente muito bons, projetados pra ter uma... São fones feitos extremamente para o lazer e para os esportes Com ambos contendo a tecnologia IPX7 Que significa que eles estão resistentes a água Então você não precisa se preocupar com suor ou com respingos Ou gotículas de água quando você tá chovendo e você tá na rua Isso faz deles um fone, assim, extremamente valioso Que vale o centavo que você tá investindo Vale o dinheiro que você tá investindo E que você não vai se arrepender Bom, vamos começar pelo Kaidi O Kaidi, ele vem nesse formato aqui Um fone que bem que pluga na sua orelha Ele fica bem rente a sua orelha Você pode deixar ele pra trás Ou pra frente do pescoço, tanto faz Eu recomendo pra trás, que é o mais confortável, assim E ele vai direto aqui Aqui Ele é um fone muito bom pra corrida Ele foi projetado pra esporte Pra qualquer tipo de esporte aeróbico E ele é um fone muito bom A qualidade dele é extremamente alta Ele é feito de borrachinha, assim Pra quem não é fã de borrachinha não vai gostar muito Mas pra quem é, é extremamente valioso Porque ele basicamente não cai da sua orelha Ele fica ali preso Você pode fazer quantos exercícios você quiser Ele pode se movimentar um pouco, mas ele não vai sair E se ele se movimentar um pouco Você pode pegar as borrachinhas que vieram na caixinha dele E escolher a maior Que conecte melhor na sua orelha Os painéis de controle dele São do lado direito Então temos o botão de liga e desliga Temos o botão de aumentar e diminuir o volume E o plug do carregador Que fica em cima Além de conter um ledzinho na parte de trás dele Que indica quando ele ligou, quando ele desligou Quando uma música pausou Quando uma música continua E um ledzinho que fica piscando Enquanto ele está ligado Quando ele liga, ele emite um barulhinho dentro Tipo do sistema falando Power on Que significa está ligado E quando você desliga Power off Quando você aperta uma vez Quando o fone está ligado Pausa a música E quando você aperta outra vez A música retorna Se você segurar o volume para aumentar Você vai para a próxima música Se você segurar o volume para diminuir Você volta para o começo da música Ou retorna para a música anterior A bateria dele dura muito tempo Dura umas 5 horas Com o volume normalizado O volume um pouquinho mais acima do normal Ele pode prejudicar um pouco sua audição Porque esse fone é muito alto Nossa, muito alto Você tem que tomar muito cuidado Quando você estiver na rua com ele Porque ele pode realmente atrapalhar Na hora de sentidos auditivos A bateria dele vai terminar um pouco mais rápido Porque ele vai existir um pouco mais de energia Para manter o volume alto Do jeito que vai estar Se você estiver ouvindo ele muito alto Dentro da caixinha dele Vem as borrachinhas Como eu já mencionei Manual de instrução em inglês Mas com os desenhos Você consegue entender o que ele está querendo dizer Também vem um cabo USB Que é uma entradinha USB TWS TWS é um fone assim também Para um fone sem nenhum fio É excelente Nossa, ele é absurdo Parece muito com os fones da Xiaomi E bate de frente com o fone da Apple O AirPods É um fone realmente muito bom Por preço que você paga nele É tipo, é absurdo E também a caixa dele é muito compacta Tipo, você consegue levar essa caixa Para basicamente qualquer lugar Não ocupa espaço na mochila Tipo, você sempre vai ter um cantinho para ele E também a conectividade dele vai com um cabo USB Que todo mundo basicamente tem em casa Ele também vem com o manual de instrução muito fácil Rapidinho Só dá uma lidinha É em inglês Então se você tem alguma dificuldade com inglês É só jogar no Google Tradutor Que você já consegue Mas eu já vou te explicar como ele funciona Porque eu sou um amigo muito bom Muito generoso Tá, ele vem assim Tem uma caixinha aqui Aqui ela é magnética Ela vai sempre conectar rapidinho E os fones também são magnéticos Aqui Temos Vai ter Aqui em cima dos fones Vai ter uma bolinha escrito Left and Right Que é L e R O R é do lado direito E o L é do lado esquerdo Ele é muito fácil Tipo, você tirou O fone já ligou Eles vão parear Aí vão falar Lado esquerdo Lado direito Pra você conectar ele é muito fácil Você só precisa estar com o botulho ligado Vai lá nas configurações E acha o nome do fone Vai estar aqui Aqui em cima Ou até na caixa mesmo Você também vem em algumas colorações Ele vem em dourado Preto, vermelho ou prata E você pode escolher Eu escolhi o preto Que é o melhor E ele fica piscando o LED Até você conectar no celular Ele tem uma tecnologia touch Então Quando aqui Nesse sisteminha aqui dele É touch Tudo que você faz Você faz pelo sistema Se você tocar uma vez A música para Se você tocar outra vez Em ambos os fones A música retorna Se você tocar duas vezes Do lado direito A música pula Se você tocar duas vezes Pro lado esquerdo A música volta do começo Ou ela volta pra outra música Se você tocar três vezes desse lado A música aumenta Se você trocar três vezes desse lado A música diminui Também tem as configurações de chamada De atender E encerrar a chamada E também tem a função De ativar o assistente Do seu celular E também Ele acende o painelzinho Aqui na frente Ele é Mostrando a porcentagem De bateria da caixinha Que é o carregador do fone Como você pode ver Ele é magnético Então Aqui aí mostra Quanto a porcentagem Então é pra você A próxima recarga Então é isso Esses fones são realmente Muito bons Muito, 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 muito bons São excelentes fones Valem a pena o investimento Se você quiser dar de presente Pra alguém com fone Eu recomendo muito Um desses dois Aí vai dependendo da pessoa Se ela prefere Ou com fio Ou com sem fio A qualidade do Kaidi Ainda é um pouco superior A do TWS Mas é porque Ele tem uma conectividade Através de fios Então isso faz com que O fone seja um pouco melhor Mas esse fone aqui Ainda assim É Ó Excelente Muito bom Dá pra você esconder Tipo se você não quiser Que alguém veja Que você tá de fone É só Você coloca aqui Coloca uma touca Um boné Não sei Mas no calor Fica um pouquinho difícil Os dois são realmente Muito bons Para esporte Tipo você pode correr Na rua Eles não vão cair A não ser que Seja molhada E eles podem escorregar Tem que tomar cuidado E também Vocês tem que tomar Bastante cuidado No trânsito Mais uma vez Sobre a tecnologia IPX7 Significa que Ela é resistente A água Mas não é a prova D'água Não significa que Você pode mergulhar Numa piscina Ou tomar um banho Com ela Tipo ela vai resistir Ao seu suor A respingos de chuva Quando você estiver Chovendo na rua Mas não significa Que esse fone Vai ser resistente A água Permanentemente Você pode mergulhar Ir pro mar Ir pra piscina Não Não é isso Se for Você não vai ter garantia Porque A culpa vai ser Basicamente sua E também Vem o borrachinha Dentro desse aqui Também Pra ajustar no seu tamanho Ou caso você perca Esse foi o review Do Kaidi E do TWS São fones extremamente Bons São Quase perfeitos Basicamente Superam os fones de fio E se você estiver procurando Um fone sem fio Você pode encontrar Aqui no canal As reviews Que vai ter mais reviews Ainda Mas vão ter mais fones Chegando E meu pai vai sempre Trazer aqui pra vocês E se vocês quiserem Também posso trazer Com ele E é isso aí Obrigado por assistir Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Deixe seu comentário Com alguma dúvida Ou alguma observação Caso tenha esquecido De alguma coisa Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Que estão procurando Algum fone de ouvido E até mais